Os cientistas definitivamente encontraram uma resposta biológica do porquê que é mais comum a gente ter viroses e resfriados nos períodos mais frios. Até o momento, pensava-se que essas temporadas de gripes e resfriados aconteciam e acontecem nos períodos mais frios do ano, porque são nesses períodos onde as pessoas ficam mais confinadas, num ambiente fechado dentro de casa, e aí ocorre uma maior dispersão de vírus e outras bactérias que circulam pelo ar. Pesquisadores norte-americanos encontraram a causa e viram que o motivo é exatamente outro. Em situações normais, no interior do nosso nariz tem células de defesa que elas ficam monitorando e detectando possíveis patógenos, possíveis ameaças. E quando essas células de defesa detectam ameaças, elas liberam bilhões de pequenas bolsinhas contendo um líquido antiviral. A função desse líquido é justamente eliminar e destruir o máximo possível de vírus e bactérias que estejam ali presentes. O verdadeiro bombardeio que acontece no nosso nariz, inclusive é daí mesmo que surge aquele líquido com gostinho bem salgadinho, que escorre. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E em temporadas de frio, essas células de defesa que se encontram no interior do nosso nariz perdem a eficiência. Elas diminuem a sua atividade, algumas delas até morrem. E é por isso que os vírus conseguem invadir células saudáveis com mais facilidade. Para encontrar essa resposta, os cientistas fizeram o seguinte teste. Eles coletaram células de defesa do nosso nariz e expuseram a três tipos de vírus. Um tipo de coronavírus e dois rinovírus, que são os causadores de resfriados comuns. Eles viram que quando essas células de defesa estavam expostas a uma temperatura de 4,4 graus Celsius, esses vírus conseguiram infectar essas células de defesa dentro de 15 minutos. Um tipo de coronavírus e dois rinovírus.